Nintendoban, e o vídeo de hoje é um agradecimento ao canal Mundo Técnico e que também tem um site Magazine Londrina. Como vocês viram, esses dias atrás eu comprei um terceiro Nintendo Switch, ele chegou muito rápido, tá? Só hoje que eu tô abrindo porque eu estava, chegou ontem, tá? E eu estava, eu paguei por boleto, né? Então boleto também demora um pouquinho pra ser postado, né? Tem que esperar compensar. Chegou ontem, mas como eu estava no meu plantão, só hoje que eu cheguei em casa. Então o produto aqui veio muito bem embalado e não se preocupe, não vou só ficar fazendo o unboxing do produto, eu vou falar pra vocês como proceder quando você comprar um videogame novo, que nem eu. Então eu acabei de comprar um videogame, ele veio lacrado na caixa. Como que eu vou fazer? O que que eu posso ou não posso fazer? Qual é a melhor forma de desbloquear, tá? Então assista aí o vídeo até o final, que todas as suas dúvidas vão ser sanadas, pelo menos a maioria, né? Então vamos lá. O videogame aqui então veio, ó, lacradinho, certinho. Deixa eu tirar aqui a caixa. Então comprei aqui, veio por CDX, né? Veio muito rápido. Como eles são também no Paraná, pra mim é bem tranquilo. Olha que massa, olha. Olha que massa. Olha, mandou também um cabo USB tipo C, tá? Não sei se quem comprar vai receber ou se foi, se eles mandam pra todos, tá? Ou se foi um brinde aqui pro canal. Mas se bem que eu acho que eles devem mandar pra todos, tá? Porque o meu pedido eu fiz normal. Eles me deram um descontinho, mas entrou como se fosse um pedido normal. Tanto é que o meu amigo, né? Que é o que aparece nas cismagens do mundo técnico, né? Daí ele falou até que o código de rastreio e tal foi me passado por e-mail. Veio nota fiscal, tá? Então pô, um preço muito bom pra um produto com nota fiscal. Então legal, tá? Só não vou te garantir que você vai receber um cabo tipo C junto. Mas eu acredito que eles devam estar mandando pra todas as pessoas. Deixa eu tomar cuidado aqui com o meu serial. Mas só lendo aqui pra vocês. Esse aqui é um XAW-10075. Todos os XAW-1007, não importa, o próximo número são desbloqueáveis. Só cuidado com o XAW-7001, que daí você tem que ver o próximo número, tá? Daí sim, o próximo número tem que ser o 7. No 8 já começa a dar problema. Então, console aqui bem embaladinho, tá? Ele não vem lacrado, tá? Mas como o meu amigo me explicou, eles compram do importador. Daí eles abrem na frente do importador. Vê se estão todas as peças, tá? Eu prefiro comprar um console de uma empresa que verifica o conteúdo do que chegar um console quebrado. Daí eu vou devolver. Daí eles falam que não tem mais. E de repente eu vou ter que ficar com o dinheiro de volta, né? Então, ó. Console é lacradinho. Eu só vou tomar cuidado, né? Pra não mostrar o meu serial, né? Então esse aqui vai ser o meu. O que eu uso, né? Que era o meu, vai ser o da minha filha. E aquele outro... Esse aqui é o verdinho, né? Lógico que eu vou trocar as capinhas. Ele vai ser pro canal, né? Onde eu acabo fazendo a maior parte dos testes. Então, ó. Tudo novinho, né? Esse aqui é um neon. Venho aqui com todos os acessórios, tá? Então, carregador, né? O carregador é sempre aquele padrão, né? Chinês, né? Cabo USB tipo C. Não lembro se isso aqui seria grip, né? O nome desse daqui. Daí ele vem também com... Pra você poder jogar na TV. Vem ali, né? Com o manual. E vem com a dock, né? Pra você poder ligar na TV. Então, beleza. Deixa eu pegar aqui a caixinha. Deixa eu pôr aqui pro lado. E deixa eu comentar com vocês. Então, valeu, ó. Chegou certinho, tá? E deixa eu comentar com vocês. Deixa eu até só ligar ele, né? Vamos ver se caiu um pouquinho de... Nesse pozinho ali, né? Da embalagem. Então, deixa eu ver se tem bateria, né? Deixa eu só ligar e mostrar pra vocês. Então, beleza. O que eu posso fazer quando eu comprar um console? No caso, eu que vou querer desbloquear. Primeira coisa. Não conecte na internet. Posso pegar, criar um usuário, tal. Posso pegar até um joguinho de cartucho. Jogar um pouco enquanto eu não desbloqueio? Pode. Se você puder ligar, só ver se aparece a tela, acho que de idiomas, que é a primeira. E já fazer o desbloqueio, você aguentar um pouquinho é melhor ainda. Você vai ter que começar fazendo uma cópia da NAND, tá? E, poxa, agora eu vi que a Atmosphere, eles lançaram a versão 0.8.0, que ela já é compatível com a versão 6.2 da Nintendo. Então, eu já posso conectar na internet e atualizar ele pra 6.2 e desbloquear com esse desbloqueio Atmosphere? Pode. Mas eu não recomendo. Por quê? Quem já tá na 6.2, conectou sem querer, ou você tava jogando com videogame e decidiu fazer o desbloqueio, pô, perfeito, vai lá, instala o do Atmosphere, tá? Eu vou trazer pro canal, só que eu dependo de testar, de ver se o negócio tá redondinho. Mas aguenta aí uns dias que eu vou trazer sim. Eu não tenho muita pressa em trazer as coisas, porque eu gosto de trazer algo perfeito, né? E não pela metade. Não tô dizendo que quem trouxe antes fez isso, mas às vezes a pessoa já teve mais tempo pra testar. Então, vamos lá. Vou pegar aqui o meu console, vou dar um toque no power. O console vai ligar, beleza? Pode ser que ele esteja sem bateria, né? Então, quando você comprar, veja isso. Só esperar mais um pouquinho. Eu olhei vermelho, tô acostumado com o vermelho do Nintendo Ban. Falei, tem o logo do Nintendo Ban. Foi tanto tempo que eu não vejo o meu no original que eu nem lembrava mais disso. Então, aqui ele está pedindo o idioma. Veja, você até pode configurar o idioma. Você pode pôr o usuário, mas não vincule a Nintendo e não conecte na internet. Agora, o melhor é o quê? Exatamente nesse momento, você pegar, segurar o power até o console desligar. Ponha ele pra carregar, pra ele ficar com a bateria cheia. Beleza? Ó, desligou. E agora ele está pronto para ser feito o desbloqueio. Então, vamos lá. Deixa eu explicar algumas coisinhas pra vocês. Desculpe se os vídeos ficam longos, mas é que eu tenho muito conteúdo pra passar. Graças a tudo que eu pesquiso, todos os canais gringos que eu assisto, né? E até alguns canais brasileiros, o meu, digamos, linguajar, o meu conhecimento aumentou muito, né? Ao longo desses meses de canal. Então, é complicado eu falar só um pouquinho e deixar vocês cheios de dúvida. Então, veja uma coisa, ó. Esse console novo, eu acredito que ele está na 4.1 ou 4.01. Acho que é 4.1 pela minha experiência. E eu posso conectar na internet, atualizar pro 6.2, só que daí eu estou preso na 6.2. Não tem como diminuir a versão da Nintendo, que se chama downgrade. Por que isso? Imagine o seguinte. Dentro do console tem uma plaquinha lá, um circuito integrado, e ali dentro tem como se fosse espacinhos. Que são effuses. Não são fusíveis, não são lâmpadas. São espaços digitais. E quando você conecta o seu console na internet e atualiza pra 6.2, ele queima effuses. Se eu não estou enganado, eu acho que na 6.2 ele vai queimar 8, tá? Mas não vai fazer muita diferença pra esse vídeo. Então, o que acontece? Quando você liga o teu console, o software original da Nintendo, na hora de ligar, ele pergunta. Puxa, qual versão que eu estou? Ah, eu estou na 6.2. Então, eu tenho que ter 8 fusíveis queimados. Se ele achar menos, ele queima, porque ele acha que você acabou de atualizar o console. Já viram que quando atualiza o console, reinicia? E se ele ver mais fusíveis queimados, ele fala, opa, você trapaceou. Você usou software que não era da Nintendo. Então, já era. Ele pega e trava o seu console, tá? A cópia da NAND, se você tiver uma cópia da NAND na versão que ele estava certinha, de repente você consegue até reverter, tá? Mas isso é assunto pra outro vídeo. Mas, dependendo se você fizer mal feito, você chega a perder o console, tá? Então, vamos lá. E agora o que acontece? Você pega um console desse aqui novinho, faz a cópia da NAND na 4.1, que acredito que é o que ele está, e depois você atualiza ele offline, tá? Eu vou fazer melhor, eu vou fazer a cópia da NAND, vou fazer uma EMUNAND na 4.1, e eu vou atualizar, não o console, eu vou atualizar a EMUNAND. Então, o SXOS é fantástico. Não se preocupe, eles já vão copiar a ideia da Atmosphere, tentar dizer que eles que inventaram, e lançar lá como se fosse algo bombástico. Dessa vez, acho que não vai dar muito certo, porque a Atmosphere, ela, como foi a primeira a quebrar a 6.2, ganhou muita força, e acho que a gente estava, o que, 10 dias sem desbloqueio pra 6.2, mas eu gosto muito da XOS, eu recomendo, eu tenho nos meus dois consoles, já comprei uma licença pra esse, tá? E eu comprei lá na R4DS, tá? Obrigadão aí pelo pessoal, principalmente pelo sorteio fantástico que vai ter, aproveita a promoção que está lá no site deles. E vou pôr aqui o SXOS também, mas eles são sacana. Eles têm uma equipe, eles estão ganhando milhões, e eles roubam a ideia dos outros na cara dura e pronto. Tudo bem, eu não vou parar de usar o software só porque eles fazem isso, mas verdade seja dita, tá? O SXOS não é tudo aquilo. Eles têm muito tempo, capital e pessoal pra fazer as coisas, mas eles fazem tudo em cima do que os hackers, né, de verdade estão fazendo. Eu não sei se eles, a capacidade deles, tá? Eu não conheço essa equipe, quem já tem outros consoles bloqueados, não Nintendo Switch, né, já conhece lá, até acredito que deve ser um pessoal muito competente. Mas são sacana, eles podiam dar o crédito pra quem eles pegam, né? Vocês já viram que aqui no canal eu nunca falo o que foi eu que inventei, eu que fiz, eu sempre falo o que me passou, da onde que eu peguei, nem que eu fale uma pessoa e seja outra que tenha feito, mas pelo menos foi aquela pessoa que me passou a informação. Esse dia estava sendo criticado, eu acho que isso é uma qualidade, porque eu poderia me dar uma de bonzão e dizer que eu sei tudo, não. Eu falo, isso aqui tal pessoa me ensinou, isso aqui foi tal pessoa, mas sei lá, cada um pense o que quiser, né? Então vamos lá. O que eu vou fazer? Agora você, né, de repente não tem o SXOS. O que você vai fazer? Você vai ligar o console, vai fazer a cópia da NAND do jeito que ele tá, dá pra fazer agora, tá? E daí sim, você vai pegar e atualizar offline o seu console. Você pode pôr na versão, eu prefiro acho que pôr na 6.1, que a 6.2 ainda não tá redonda. Então você pôr na 6.1 e você daí vai ter, vai poder jogar. Agora, por que que não queima o ZFuse? Por que que quando liga o software da Nintendo, ele não vai lá verifica a quantidade de fusíveis digitais e queima, pra ficar igual? Porque você não liga ele no original. Assim que você faz a atualização offline, o Auto-RCM é instalado e o console não liga mais no original. A menos que você ligue no original, daí por opções, por payload, ou você remova o Auto-RCM, o teu console vai estar na 6.1, só que por baixo ele é 4.1. Ou seja, você pega a cópia da NAND, volta ela pra dentro do console e ele volta a ficar 4.1. Ah, mas que vantagem tem nisso? Eu gosto de ter um console atualizado. Só pra vocês terem uma ideia, ó. Esse console aqui é o da minha filha, esse que vai ficar agora pro canal. Ele está na 6.1. E eu jogo tudo que tem nele sem problema. Esse aqui é o meu console. Ele está na 5.1. Eu jogo tudo que tem nele sem problema, igualzinho o outro. E esse console agora, ele vai estar na 4.1. Eu vou fazer uma atualização offline, seja na Imunand, ou seja na própria NAND, que é na memória interna dele, para a 6.1. E vou jogar tudo que tem pra jogar normalmente. Tá, mas qual que é a vantagem? Eu já digo pra vocês, pode ser que demorem uns meses, mas vai surgir. Estão já em projeto, tá? Já estou cantando a pedra pra vocês, não é nada de mais, quem acompanha o Suoros Grimm já sabe disso. Vão sair formas de desbloqueios onde o jogo game league direto. Não precisa ir por dig, né? Que é aquela pecinha que você tira e põe ali do lado. Tem que ter ela ou uma caseira pra você iniciar o desbloqueio. Não vai precisar injetar payload pelo computador, pela pecinha, né? Que é o dongo, pelo celular compatível. Só que pra quem que vai aparecer isso? Pros firmers mais baixos, primeiros. Vai chegar no 6.1? Talvez, mas vai demorar bastante. Então esse console pra chegar nesse ponto vai demorar. Esse daqui vai demorar um pouco. Agora, esse console aqui, vocês vão ver muito rápido quando surgir isso, eu trazendo pro canal. Como eu queria ter um console que fosse o firmware 1.0, porque daí vocês iam ver o 3.0 que fosse, vocês iam ver eu trazendo pro canal e me exibindo, ó, tô jogando Gamecube no Laka. Por que que vocês veem isso num site, digamos, no YouTube gringo e não veem aqui a gente fazendo? Porque o Laka não roda direito em firmwares altos. Já é difícil fazer ele rodar num firmware baixo. Num alto ele não roda mesmo. Então vocês não vão ver o fazendo pro canal. De repente com esse console, né? Se eu quisesse mexer, eu até conseguiria fazer o Laka rodar com sacrifício. Agora, nesse daqui que é 5.1, abandone. Então, não venha com essa. Ah, eu quero ter um firmware mais alto porque eu não quero ter trabalho na hora de instalar jogo. Pô, mas tem o TeamFoy, o TeamFoy quebra tudo. Olha, esse aqui é o meu console e ele tá na 5.1. E eu nem imagino ele saindo tão cedo da 5.1. Por quê? Porque não precisa. Você tem duas opções. Você pode ser, digamos assim, uma pessoa que não tem tempo, tá? Não vou falar que você é preguiçoso, mas você é uma pessoa que não tem tempo, então você atualiza sempre pra mais nova e daí tudo é mais fácil. Desbloqueio é mais fácil, jogar os jogos é mais fácil. Só que daí a hora que sair alguma coisa bombástica, como ligar o videogame sem payload, sem nada, daí você vai falar, puxa, pena que não dá pra fazer no meu console. Mas tudo bem. Dá, você consegue jogar, consegue utilizar. Mas se você puder, fique com o console em versões mais baixas. Então, repetindo, né? Acabei de comprar um console, quero desbloquear, puxa. Se você se aguentar, liga ele, vê na tela de idioma se tá funcionando, põe ele pra carregar e deixa quieto até você fazer. Ah, mas é muito difícil atualizar offline, é perigoso. É, é perigoso. Contrate alguém que faça serviço, tá? Eu não vou nem dizer que eu faço isso aí porque eu faço, só pra não parecer, ah, ele quer que faça assim só porque ele faz, não. Eu quero fazer assim, que é o melhor. Por que eu não fiz isso nesse console? Porque eu não sabia fazer na época, tá? A gente vai aprendendo. Pra vocês terem uma ideia, esse console aqui, quando eu montei o canal e comprei ele, eu não fiz nem cópia da NAND, acho que eu demorei 7, 10 dias pra fazer a cópia da NAND. Eu nem sabia que existia a cópia da NAND. E daí, quando eu peguei esse console, eu já comecei fazendo a cópia da NAND nele. Tanto é que eu tenho a cópia da NAND dele, é original. Agora esse aqui eu já evoluí. Eu já vou fazer não só a cópia da NAND, como eu não vou atualizar ele pra 6.1. E quem faz comigo, de repente você não tem a XOS, você não precisa atualizar a Emunand, mas você atualiza a NAND dele offline e depois você pode regredir, daí lógico, por dia que você quiser fazer, eu vou te ajudar. Então, acho que eu tirei um pouco as dúvidas do que fazer, do que não fazer, tá? O canal vai evoluindo, eu vou aprendendo as coisas com o tempo e espero que vocês também estejam aproveitando isso, usufruindo dessa experiência que eu tô ganhando. Então, isso aí. Muito obrigado, tá? A Magazine Luiza, ou seja, o Mundo Tecno, vou deixar o site deles e vou deixar, eles quase não tem mais videogame, até o preço disparou, tá? Porque é as últimas peças. E... Então, vou deixar o site deles, tá? E também o canal deles, o link do canal deles. Então, um abração a todos, tamo junto. Tchau. Tchau. Tchau.